Namastê, muita luz e paz a todos, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Rancho Família e uma boa receita. Hoje é uma tarde de sábado aqui em Santos, estamos aí no mês de junho de 2022 e a temperatura baixou, o tempo está bem chuvoso e aí eu resolvi trazer para vocês uma mensagem de reflexão, porque eu acredito que a receita que nós procuramos trazer aqui no nosso canal ela não consiste apenas para o nosso corpo físico, mas também para o nosso corpo espiritual. Então conta essa história que um grande executivo, ele já havia conquistado muita coisa na vida. Como a gente costuma dizer, ele já tinha chegado no topo da montanha. Mas ainda com todos os seus desejos materiais, com tudo que ele estudou, com todas as conquistas, ele não se encontrava, não se sentia feliz. E aí ele resolve fazer uma viagem até a cidade do Cairo, no Egito, pois lá existia um sábio muito famoso e ele foi à procura desse sábio. Quando ele chega na cidade e é onde o sábio morava, ele ficou surpreso, preso, porque o sábio morava num quartinho, um quartinho muito simples e cheio de livros. As únicas mobílias que esse sábio tinha, era uma cama, uma mesa e um banquinho. E mais que de imediato, esse grande executivo, ele pergunta a esse sábio, onde estão seus móveis, onde estão seus utensílios? E aí o sábio, mais que depressa, olha ao seu redor e pergunta a esse grande executivo, e onde são os seus? Cadê seus móveis, seus utensílios? E aí o executivo responde, ora, os meus. Mas eu estou só aqui de passagem. E aí o sábio responde, eu também. A vida na terra, meu irmão, é somente uma passagem. No entanto, algumas pessoas vivem como se fossem ficar aqui eternamente e esquecem-se de ser felizes e de ter gratidão com aquilo que já conquistaram. Concluiu o sábio. Nós não somos humanos passando por uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana. O tempo, meus irmãos, é como um rio. Você nunca poderá tocar na mesma água duas vezes. Porque a água que já passou nunca passará novamente. Aproveite cada minuto de sua vida e lembre-se. Nunca busque boas aparências, porque elas mudam com o tempo. Nunca procure pessoas perfeitas, porque elas não existem. Mas busque acima de tudo um alguém que saiba o seu verdadeiro valor. Que nós possamos ter quatro amores em nossas vidas. Deus, nosso Criador, onipotente, onisciente, onipresente. A vida, que é o que nós temos que contemplar diariamente, com muita gratidão. A nossa família, que é o nosso porto seguro de todos os dias. E os amigos. Deus, porque é o dono da vida. A vida, porque é curta e é passageira. A família, porque ela é única. E os amigos, porque são muito raros. Então fica aí, meus irmãos. Essa pequena mensagem, essa pequena história. Para a nossa reflexão. Então, desejo muita luz, muita paz. Um beijo no coração de todos. E até o nosso próximo vídeo, galera. E até o nosso próximo vídeo, galera. E até o nosso próximo vídeo, galera.